Cristina Ferreira e Maria Serqueira Gomes, respectivamente, vão ausentar-se das antenas dos canais para uns dias de descanso. Pouco mais de três meses depois de se terem estreado na SIC-TVI, Cristina Ferreira e Maria Serqueira Gomes, respectivamente, vão ausentar-se das antenas dos canais para uns dias de descanso. Coincidentemente, as duas apresentadoras estarão fora do ar e tal qual nos mesmos dias. Será durante os dias 15 e 19 de abril que as estrelas dos respectivos canais deixam os programas que conduzem entregues aos companheiros televisivos. No caso do formato da estação de Passo de Arcos, será Cláudio Ramos e a restante equipa do programa da Cristina a tomar conta da casa. Confirma a fonte oficial a nova gente. Já no Você na TV, da concorrência Manoel Luiz Golcha, assegura a condução do matutino durante o mesmo período. O caso tem especial interesse, uma vez que o marido do apresentador da TVI, Rui Oliveira, tem tecido comentários depreciativos sobre o comentador da SIC na sequência de uma afirmação deste. É de se recordar que desde a estreia de Cristina Ferreira na SIC, a 7 de janeiro, que você na TV tem perdido a guerra de audiências para o programa da Cristina. Na semana seguinte, entre 22 e 26 de abril, será a vez de Golcha se ausentar para uma semana de férias. Deixando a portuense sozinha pela primeira vez, à frente do programa das manhãs de Queluz de Baixo. Na semana a seguir a Páscoa, a Maria vai estar sozinha a apresentar o programa, porque o Manoel vai de férias. Era uma situação que já estava prevista, diz a revista TV Mais, citando uma fonte ligada ao canal. Esporadicamente, a dupla disfarce quase sempre pelas férias de ambos os apresentadores.